E este cara está trabalhando oito horas só fazendo batata frita. Eu adoraria ver a folha de pagamento desta cozinha. Não tem como o Tom estar controlando os gastos dele. Matt, vem cá. Eu quero que calculem todos os pedidos do serviço de hoje. Tá bom. Depender demais de comida congelada é um erro de principiante. É mais caro e é tão difícil de manter como comida fresca. Há quanto tempo isso está aqui? Olha isso, olha isso. Está tudo aberto. Na verdade, eu nem sei. Tem contaminação aqui. Vem cá. O que isso parece? Tá um pouco murcho. Não está murcho. Está queimado de geladeira ou freezer. Isso é lixo. Como gerente, o Tom deveria estar de olho nisso, mas não está. Vou levar a comida. Ethan, por que acha que o restaurante está fracassando? Bem, ele precisa de ajuda e não quer que a gente ajude. Ele está despedindo a comida agora. Mas normalmente ele não faz isso. Ele faz. Esse é o problema. O quê? Ele precisa sentar, ele tem funcionários, ele faz tudo por conta própria. Bagri, quanto tempo? Eles estão fazendo. Tem uma mesa 5 e uma mesa 11. Mas... Olha eu... Essas são batatas fritas extra crocantes. Ele tem dificuldade em confiar na gente, para a gente cuidar desse lugar. Tem o ranch para os picles no tomate verde. Eu sei que já temos o ranch para os tomates verdes. Não. Isso. Não, não é isso. É sim. Quanto tempo? Deixa com a gente. Relaxa, você precisa respirar. Está tudo literalmente escrito nas paredes. O Tom está se matando e destruindo esse restaurante. Eu já vi o suficiente. Pessoal, muito obrigado por terem vindo. Eu não preciso ver mais nada. Espero que esteja pronto para isso. Não vai ser fácil para você. Estamos no Big Tons, onde eu acabei de ver o Tom correr como louco durante o serviço. Meu produtor voltou com os custos de ingredientes que são extremamente altos. Agora eu preciso experimentar a comida que o Tom tem se matado para servir. Obrigado. Aqui está o desfibrilador, que é macarrão com queijo, salsicha, porco desfiado e uma fatia de presunto. Nessa mordida, eu comi a minha quantidade semanal de sódio. Parece que foi feito ontem. Ou anteontem. Eu quero experimentar o Alfredo. O frango cozinhou demais. Sem sabor, sem tempero. O Monte Cristo. Isso é só gordura. Sanduíche frito de presunto e queijo. Salada de repolho. A sua mãe fez a salada de repolho? Ah, não, não. Mas isso não é salada de repolho, é repolho picado. Ela também fez a salada de batatas? Chama a Sabrina. Sabrina. Sentem aqui. Por que estão fracassando? Eu posso dizer, está nessa mesa, bem aqui. No Monte Cristo tem tanta gordura que eu mal posso comer. O porco desfiado não tem sabor algum. Eu não sei que tipo de madeira ele usa, não sei que tempero ele usa. E depois todo o resto está soterrado em sal. Está muito seco, com muito queijo. Ninguém está cozinhando, está tudo na mesa quente lá dentro. Se eu quero um peito de frango ou algo, bom, eu vi o Alfredo lá. Mas ninguém está cozinhando. Só colocaram as coisas na panela e chamam de Alfredo. Por que eu viria aqui? Eu não viria. Ter história é uma coisa boa. Vocês dois conversando. Ah, e sobre quando vocês tinham 16 anos e sentavam ali naquele cantinho, se beijavam e curtiam. Mas isso não faz sentido. Não tem nada único, não tem nada animador, não tem nada de bom. Eu não sei o que fazer de diferente. Quando eu cozinho, eu não faço fritura. Então o que é essa porcaria? Se vocês são um restaurante do bairro, precisam ser a comida que vocês querem. Não o que alguém colocou aqui há 40 anos, pelo amor de Deus. Vocês tiveram uma receita de 336 dólares hoje. Se eu pegar as 5 pessoas que vocês têm lá, a eletricidade, o gás, o seguro, todos os custos, basicamente não fizeram dinheiro nenhum.